Se nós chegamos, chegamos a ter Deus através da natureza e de várias outras formas e depois os patriarcas, os profetas, a Bíblia está cheia de intercessores hoje João Batista, muito mais Maria, muito mais a Virgem Santíssima e ela é caminho certo, ponto de convergência, Deus se manifesta através dela e nós encontramos Deus através dela também Deus vem ao nosso encontro através dessa pessoa, dessa figura, através da figura de Maria Santíssima o evangelista São Lucas procura se apoiar, tem como alicerce apoio mesmo Isaías, faz uso de Isaías, podemos dizer dessa forma também para falar sobre o Salvador e está dizendo ali que os nossos caminhos serão aplanados é claro, hoje usando a...